Fala Tecnerds, eu sou o Rudikaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos voltar a falar da Nokia porque eu amo a Nokia, todos amam a Nokia, quem não ama a Nokia não é mesmo? No primeiro vídeo desse canal, que foi maravilhoso, bateu 190 mil views e minha vida ficou uma loucura depois desse vídeo, eu falei sobre o Nokia C1, o novo flagship da Nokia que vai ser apresentado talvez ano que vem, talvez no fim desse ano, mas provável que no ano que vem. E a internet é um campo fértil de lançamentos e vazamentos inclusive, e tivemos um vazamento sensacional aí de um novo aparelho da Nokia, um segundo dispositivo da Nokia, chamado de Nokia D1C E meus caros, muita gente pensou que o Nokia D1C seria um intermediário, um aparelho de entrada aí da Nokia mas fomos surpreendidos novamente Tá saindo da jaula o moto, pô! O Nokia D1C é um tablet da Nokia de 13 polegadas e eu vou contar pra vocês tudo sobre ele Eu não sei o que a Nokia tem na cabeça em lançar um tablet nessa altura do campeonato sendo que o mercado de tablets tá meio... meio morto Faria mais sentido que ela lançasse um phablet intermediário com uma telona grande Eu acho que seria muito mais interessante do que um tablet, mas enfim, a Nokia tá voltando e deve tá testando mercados e testando pessoas, testando consumidores pra ver o que que tá vendendo e o que que não tá vendendo E aí meus caros, mirabolantemente esse aparelho apareceu no AnTuTu Benchmark e as especificações são essas Um display Full HD de 13,8 polegadas com tecnologia Quantum IPS sem uma taxa de PPI definida Um chipset Snapdragon 430 de 64 bits rodando mais ou menos aí em 1.4 GHz e provavelmente ele virá como Octa-Core Uma GPU Adreno 505 pra games e aplicativos mais pesadinhos A GPU 505 é bem bacaninha pra rodar jogos e aplicativos Uma câmera principal de 16 megapixels Engraçado um tablet vir com uma câmera tão alta mas sim teremos um tablet grande com uma boa câmera tipo o que o iPad vem fazendo Não sabemos muito sobre a tecnologia dessa câmera mas a Nokia sempre foi expert em câmeras então espere aí câmeras novas com sensores de grafeno com resoluções altíssimas porque a Nokia tem um expertise danado em câmeras e ela não lança câmeras ruins, é muito difícil Uma câmera frontal pra selfies de ângulo aberto de 90 graus de 8 megapixels e pra completar o pacote 16 GB de memória interna um corpo aí unibire de metal vamos esperar novas novidades novas coisas interessantes e eu sempre vou contar pra vocês e dois pontinhos que me chamaram muito a atenção ele vai vir com um slot pra chip de telefone pra cartão meu Deus do céu teremos um tablet que faz ligações de novo quem lembra da Samsung aqueles Galaxy Tabs que faziam ligação e as pessoas ficavam com aquele tijolo no meio da rua falando em tablet bem bizarro mas vai ser extremamente bacana pra quem quer usar 4G na rua eu acho que, sei lá isso é interessante pros tablets mesmo e o Nokia DC1 vai vir equipado com o Android 7.0 Nougat com a Google Play Edition humm, muito estranho isso, hein o que eu quero dizer com a Google Play Edition ele vai vir com o Android puro do Google Play como tem alguns smartphones aí que vem por exemplo, o Galaxy S6 veio algumas edições especiais vem com o Android puro tipo Nexus e pelos vazamentos esse carinha aí tá rodando o Android puro o que eu acho um pouco difícil porque a Nokia tem o Z Launcher ela tem o próprio launcher dela e pelos vazamentos esse novo Nokia tanto esse como o C1 que é o top de linha vão vir com esses launchers próprios na Nokia pra meio que dar uma diferenciada mas eu espero sinceramente de coração que a Nokia aposte no Android puro porque eu acho a melhor opção pra Android hoje em dia e o que nos deixa muito mais animados com esse lance é que a Nokia confirmou presença na World Mobile Congress ou a WMC só é a maior feira de tecnologia móvel do mundo onde todos os smartphones legais são lançados onde tem palestras e novos produtos enfim a Nokia não participa da WMC faz um bom tempo e agora ela confirmou que vai participar e meu Deus provavelmente ela traga novos produtos depois de anos de limbo depois de anos de sofrimento com a Microsoft eu sou muito fã e acho que você também aí que tá me assistindo é com certeza porque a Nokia marcou geração marcou época foi maravilhosa e esperamos que a Nokia retorne toda maravilhosa toda em todo seu triunfo para entregar produtos muito bacanas como sempre fez se você gostou do canal não sai não fecha esse vídeo antes de fazer um negócio rapidão deixa o like aqui que ajuda pra caramba compartilha o vídeo se inscreva no canal caso você tenha gostado da novidade dá uma olhadinha nos outros vídeos eu vou deixar aqui também linkado o último vlog que eu fiz sobre tecnologia e um respondendo inscritos a gente faz isso muito aqui no canal vocês mandam as perguntas eu respondo e a gente troca aquela ideia mirabolante aquela ideia gostosa muito obrigado por ter assistido esse vídeo do Tecnerd um grande abraço e até o próximo tchau 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 tchau